Olá, amigos do YouTube. Hoje nós vamos responder a pergunta da Thais Lira Jordão. A Thais diz, minha irmã tem 10 anos e já tem peito, grandinho até, pelos, maxila, pubianos e até um pouco de buço. É normal? Porque quando eu tinha 16, nem peito direito eu tinha. Nem peito direito você tinha, Thais. O que quer dizer exatamente isso? Aos 16 anos, em geral, as mamas já se desenvolveram um pouco e as suas também deviam estar desenvolvidas, porém não eram tão grandes quanto o que está acontecendo com a sua irmã. Aos 10 anos, de fato, não é o habitual. Você vê uma menina de 10 anos de idade já com mamas e já com esses caracteres que a gente chama de caracteres sexuais secundários, que são os pelos pubianos, pelos axilares, etc. Eu acho que a sua irmã precisa fazer uma consulta a um médico, de preferência a um médico endocrinologista, que possa pedir alguns exames para tentar avaliar por que é que ela está entrando na puberdade de maneira tão precoce. Isso, em geral, não é problema grave, mas precisa de acompanhamento. Aos 10 anos, de fato, não é problema grave, mas precisa de acompanhamento. Aos 10 anos, de fato, não é problema grave, mas precisa de acompanhamento. Aos 10 anos, de fato, não é problema grave, mas precisa de acompanhamento.